Música Bem-vindos a mais um Agenda Política, um programa semanal que faz uma exposição e análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Nesta edição temos uma equipe da Universidade de Brasília, os professores Virgílio Arraes, Roberto Menezes e José Doria. Bem-vindos, professores. Vamos às principais manchetes que marcaram a Semana Política. A semana passada foi marcada por uma decisão da Câmara que replete a orientação do governo Michel Temer no campo da economia. O site do jornal O Globo trouxe a manchete. Câmara aprova a elevação do capital estrangeiro nas aéreas a até 100%. MP ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Em contraponto a essa e outras medidas que devem pautar o governo Temer no campo econômico, o site de Carta Maior expôs análise de uma das consequências que podem decorrer desta opção econômica com a seguinte manchete. Crise da Oi, falácia da privatização. Ao mesmo tempo em que o governo enche a boca para tecer elogios à possibilidade de vender empresas estatais, as manchetes tampam o escândalo da Oi. Professores, nesse debate o que deve prevalecer? A privatização ou reforçar o modelo que vigiu até os últimos 13 anos? Bom, acho que nenhum dos dois, de modo absoluto. Cada sociedade tem que avaliar, do ponto de vista dos interesses seus, qual seria o melhor modelo. Então, por exemplo, no campo aéreo essa abertura desmedida não resultou em benefícios para o consumidor. E se agora vai se alargar ainda mais isso, deveria pelo menos passar por uma avaliação mais extensa junto ao Congresso. E ao mesmo tempo aí o fracasso da Oi mostra que a ideia dos campeões nacionais, idealizada pelo governo Lula, também malogrou. E as responsabilidades devem ser apuradas, porque foi por meio de um decreto, conforme se informou na época, e não mudando a legislação para beneficiar esse grupo. E agora a sociedade brasileira provavelmente vai arcar com dezenas de bilhões de reais, que é a dívida hoje estimada do grupo. Roberto, essa é uma medida que tende a diminuir o peso do Estado e, portanto, reduzir o que o cidadão gasta para mantê-lo? No caso, eu creio, acompanho o que o professor Vigilo colocou, mas eu observaria alguns pontos. Primeiro, no setor aéreo, nós tivemos recentemente a compra da TAM por uma empresa chilena, que é a Alain, então agora tem o nome de Latam. A TAM tem 40% do mercado doméstico e a Gol algo parecido. Então, essas duas empresas, elas praticamente têm um duopólio do setor aéreo civil nos voos nacionais. O ponto que é importante também, o segundo ponto de destacar, é que o setor aéreo é um setor estratégico, é um setor de serviço e é um setor com altos rendimentos, retornos. E o que nós temos é que o governo Michel Temer, ele já anunciou que quer entrar no TISA, que é um acordo de serviço, que envolve 23 países mais os 28 da União Europeia. Então, são 51 países. E a abertura, essa medida para abrir o capital nesse setor aéreo, anteriormente, então com a presidente Dilma Rousseff, eles tinham feito uma medida até 49%, de tal modo que o controle acionário ficasse com empresas nacionais. E agora, com essa abertura 100%, a chance dessas empresas brasileiras, as que sobraram, é disputar com os grandes grupos internacionais, sobretudo os americanos, porque nos Estados Unidos, se nós pegarmos hoje, a grande concorrência vem das empresas asiáticas. As 10 melhores empresas de aviação aérea do mundo hoje são asiáticas. Nenhuma é do Ocidente. E dessas 10 empresas, elas colocam uma concorrência, sobretudo na classe executiva, onde as passagens são mais caras, as empresas americanas não têm nem condições de concorrer com elas. Tanto que, recentemente, a Delta, a American Airlines e a terceira empresa americana, as três grandes empresas americanas, elas fizeram um pedido formal ao governo dos Estados Unidos, ou Obama, para que o governo, quando fosse comprar passagens, priorizasse a passagem delas. Por quê? Porque na hora que o governo vai comprar a passagem e vai escolher aquela que é a melhor e mais barata, nenhuma é norte-americana. Então, essa é uma questão que nós devemos observar também aqui, nessa abertura que está sendo realizada. E, por último, eu acho que não é, nós já tivemos um longo processo de privatização iniciado com o governo Collor, um programa de desestatização, depois aprofundado com o Fernando Henrique e mais algumas feitas com o Lula, sobretudo um outro banco estadual, agora com a Dilma até recentemente, concessão de redovia, concessões de aeroportos. E, no caso da Oi, eu creio que teria que ter um debate ainda mais apurado, porque a Oi é uma empresa, o professor Gil usou o termo, campeãs nacionais, ou seja, de você utilizar recursos do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para criar um grande grupo nacional em cada área da economia, fazer frente às estrangeiras. E a Oi, desde o primeiro dia dela, ela sempre esteve na lista, quando não esteve, era vice de reclamações no Procon, pelo péssimo serviço que sempre prestou. Então, é uma empresa que poderia até ser enquadrada como uma empresa Rent-Seek, ou seja, através da teoria da busca de renda, uma empresa que pegou a infraestrutura que ela encontrou, alterou muito pouco e tentou extrair o máximo de recursos de um investimento que, provavelmente, ela nunca fez. Uma coisa que chama a atenção é que a aviação regional no Brasil não se desenvolve. Ou seja, como você falou, Roberto, ela está concentrada em duas ou três empresas. E isso, se você comparar com o que existe em outros países, por exemplo, como a China, em que a aviação regional é muito forte, você vê o quanto nós estamos ainda atrasados nesse campo. Nem amendoim mais há, né? Nem amendoim mais há. Vitória. Nós tivemos, ao longo dos 50, 60 anos, duas grandes motivações ou projetos. Um que você podia chamar, na linguagem antiga, de direita ou de esquerda. Durante a década de 60, correu um livrinho que era muito lido pela juventude daquela época e empolgava as emoções dos que tinham compromisso político. Era um dia na vida de brasilino, né? Onde se expunha à população brasileira o atraso tecnológico, a necessidade do desenvolvimento nacional. Mostrando desde a pasta de dentes até carros e etc., que eram feitos e consumidos com avidez pelo brasileiro, sem se pensar no projeto nacional. Essa era essencialmente tese defendida, o que na época a gente chamava de esquerda. Não tem nada a ver com as organizações criminosas de hoje. Era a época, né? Depois do regime militar, o Geisel reintroduziu um projeto que você podia dizer que era de direita pelas canotações políticas do governo centrista centralizador dos militares. E também era isso, a nacionalização, o consumo das coisas feitas aqui. Eu me lembro que até cromatógrafos, que eu estou dizendo cromatógrafos porque era da minha área de química, né? A gente era obrigado a comprar de firmas do Paraná, em detrimento de qualquer outra coisa, vinha a indústria nacional. Até os primeiros ensaios de computadores na época que fracassou e a gente perdeu o bonde da história, né? Então, essas questões que se põem hoje de abrir o capital, é facilitar a evasão, é facilitar a expoliação do país, seja tese de direita ou de esquerda. Não interessa, a gente teve dois projetos. Um que você podia caro em bairro rotulado de esquerda e outro que você podia rotulado de direita. Mas eles estavam centrados e focalizados no Brasil, na força de trabalho do Brasil, na criatividade do brasileiro, na proteção do capital nacional, que ele precisa de uma certa proteção, que o professor Roberto e o professor Vigílio acabou de dizer. Quer dizer, você não entra hoje para competir no mercado de telecomunicações, nem no mercado de passagem... de aviação, sem ter uma proteção. O que precisa é eficiência e competência para você entrar nisso. Isso nós temos? Claro que nós temos. Tempos e tantos que os nossos profissionais têm que migrar para poder encontrar emprego lá fora. Quer dizer, um dos melhores bem-sucedidos profissionais da área de informática está hoje a cidadão de Singapura, para se proteger de leis internacionais. Mas ele não conseguiu fazer a empresa dele aqui no Brasil. Então a gente não tem condições hoje, ou não as cria, para que isso se desenvolva aqui. Então a gente precisa voltar a ter lideranças em que o Congresso... Quer dizer, quem faz essas leis, eles voltem novamente para o Brasil. Eles não estão no Brasil. Eles estão fazendo leis para facilitar a vida de quem traz o dinheiro. Ninguém traz dinheiro para cá. Você abre os canais de repatriação do pouco que você põe e o muito que você extrai. Você pode se botar para qualquer indústria. Se der lucro ou não, vai ser nossa. Que a gente vai começar com alguma coisa que impera o seu desenvolvimento. Seja lá o que for. E isso daí depois você vai ter que convidar alguém de fora para fazer a expropriação daquilo. A indústria elétrica daqui está sendo vendida aos chineses. O produto básico de mineração é exportado. Você tire de onde vocês quiserem. As nossas riquezas são todas hoje na mão de agentes estrangeiros que não têm nada a ver com o projeto nacional. Roberto. E um outro professor também, Dória Toca, que é muito importante, é que na área de aviação civil, a gente pensa assim, qual o salário de um piloto? Então, um piloto, ele tem um salário médio de 15 mil, um piloto nacional. Um piloto que faz voos internacionais, é claro que isso é acrescido em um valor. Então, nós estamos falando de um setor que é um setor que exige mão de obra muito qualificada, altamente qualificada, e que no caso recente, com a recessão no nosso país, o país que mais está buscando pilotos é exatamente a China. Então, as empresas mesmo estão orientando os seus trabalhadores para não serem demitidos, porque se formar um piloto demora muito tempo. Então, tanto para voos nacionais quanto voos internacionais, por causa das regras internacionais, de quantidade de horas voadas e tudo mais, que vai determinando. O conhecimento da língua inglesa é básico para eles. Então, ou seja, é uma mão de obra que você tem um salário, que é um salário muito elevado para os padrões nacionais. Não estou dizendo que eles ganham muito, eu digo em relação, quem ganha muito são as empresas, mas eu digo em relação à média dos trabalhadores. E quando você abre esse setor, você está condenando uma parte, se você abre de maneira indiscriminada, como eu acho que está ocorrendo agora, você acaba, sem contrapartida, você acaba expondo esse setor da economia a uma concorrência que certamente vai ser difícil fazer frente. E um outro ponto muito importante que é da integração regional, do ponto de vista das regiões do próprio país, como você colocou, eu não digo integração em União América do Sul, mas integração que são os aeroportos de pequeno e médio porte. E que para isso você tem que ter estímulo, você tem que fazer o quê? Oferecer rotas muito lucrativas, para que a empresa compense algumas rotas que não são tão lucrativas assim. Então o que acontece? Na hora que você coloca 100% na concorrência, eles não vão querer, as grandes empresas que vierem de fora, eles vão querer as rotas mais lucrativas. Eles querem ir para o Rio de Janeiro, eles querem ir para o Nordeste Brasileiro, eles querem ir para São Paulo, eles querem ir para Campinas, que agora tem um aeroporto que está em expansão, e sobretudo porque Campinas o ponto principal é carga. Então a questão é, se você coloca 100%, como diz assim, para a população, para a sociedade como um todo, nós vamos trazer mais investimentos? Não sei, isso não é a certeza. Por quê? Porque vai acontecer com outras frentes, que nós estamos vendo aqui das telecomunicações. Ou seja, eles querem ficar naqueles setores que são mais lucrativos. E acontece que, me parece que essa medida não vai nessa direção. Ainda na semana passada, o governo Michel Temer conseguiu alcançar uma importante vitória no âmbito do Congresso. A Folha de São Paulo repercutiu esse sentimento com a seguinte manchete. Temer promete sanção rápida de lei que altera nomeações estatais. Em assenadores, o presidente interino fala em retomar indicações que estavam paralisadas. Essa votação do projeto que prevê a dificuldade de políticos estarem à frente de empresas públicas e estatais, ela é um caminho no sentido da profissionalização. Afinal, o exemplo que nós tivemos de estatais é de uso político para fins pessoais e econômicos voltados para as eleições. Você diverge, não é? É, eu tenho um certo receio dessa valorização extrema da tecnocracia. A ideia, então, de que tudo se resumiria a números e, a partir daí, as aspirações da sociedade são relegadas a um plano segundo em função, entre aspas, de não entender aquilo que seria o correto ou o mais adequado. Eu acredito que é pela política que se transforma. Então, isso não significa você colocar pessoas despreparadas. Mas, nesse momento de desmoralização do serviço público, hoje no Brasil, então surgem essas medidas, entre aspas, messiânicas, né? De que se forem técnicos totalmente especializados, nenhum problema mais vai ocorrer. A corrupção independe da formação técnico-burocrática, por exemplo. Então, o que falta ao Brasil, digamos, hoje na classe política, é um senso de decência, de nacionalismo, não de uma forma xenófoba, naturalmente, né? Mas de uma preocupação sincera com a sociedade, né? Que se enxergue na democracia a um valor positivo, né? Então, eu fico com os franceses que, já na década de 60, criticavam os norte-americanos pela valorização excessiva da tecnocracia, né? Roberto. Eu vejo alguns pontos importantes, como o Rogério já tocou, alguns deles, que é o seguinte. O primeiro é que essa medida parte de um governo que é interino, né? E um governo que eu vou colocar fruto de um golpe e que nomeou sete ministros da Lava Jato, que estão implicados na Lava Jato. Então, me parece que a origem, né? De tentar colocar para a sociedade, que vai profissionalizar, vai escolher, ele já não conseguiu escolher bons ministros. Inclusive, toda semana agora, um deles renuncia, e com não só fortes indícios, mas por denúncias de fato, em corrupção. O segundo ponto é que, o que nós precisamos? Vamos olhar melhor essas empresas. Vamos olhar a Petrobras. A Petrobras tem 83 mil funcionários e 350 mil terceirizados. A Petrobras, quem é que é o ponto principal por causa da Lava Jato, o Petrolão e tudo mais, quem é que estava roubando na Petrobras? Funcionários de carreira. Agora, como que esses funcionários de carreira estavam roubando para eles só? Estavam roubando para quem? Estavam roubando para políticos. Então, é claro que isso vai continuar ocorrendo. O político vai escolher aquele funcionário de carreira que possa dar retorno a ele. O que mudou com essa lei? Nada. Então, o que nós deveríamos ter é que ter um limite, poderíamos ter, de cargos daqueles que são fora da carreira. Então, de tal modo, como o Vigílio falou, sem valorizar apenas a tecnocracia, ou nós temos hoje a Petrobras, o BNDES, nós temos ilhas de excelência no serviço público. Eu não vejo o serviço público como um lugar de gente despreparada e pessoas querendo saquear o Estado, o erário público. Eu não concordo com essa visão. Não é essa que está sendo aqui, está aqui na mesa, colocada na mesa. E, por último, a questão é, como então evitar os testes de ferro? Por quê? Cerveró é funcionário de carreira da Petrobras. Paulo Roberto é de carreira. O Barusco é de carreira. Então, a questão é, por que eles foram buscar esses funcionários? Como é que um funcionário que recebe 100 mil por mês? Eu li essa semana que o Cerveró recebe 100 mil por mês, diretor da área internacional da Petrobras. Então, eu como servidor público, né, se eu, ou qualquer um de nós, que tenha um cargo e recebe 100 mil reais, já não é mais um salário de servidor público. Então, para você conseguir quantos cargos deles tem, são pouquíssimos. Você consegue um cargo de 100 mil reais, aí você vai arriscar o seu pescoço, como ele fez. Por quê? Por quê? Porque ele, certamente, recebia menos. A questão é que, quando ele foi para esse cargo, ele só foi para esse cargo, não pela competência dele, que eu creio até que ele tenha a competência por cargo. Porque ele é um funcionário de 20, 25 anos de carreira da Petrobras. A questão é, ele foi com condições que ele, né, também facilitasse. Isso não isenta de nenhuma corrupção que ele tenha cometido. Estou dizendo, no caso de um funcionário de carreira. Então, isso nós temos na Caixa Econômica Federal, temos excelentes funcionários de carreira. Até recentemente, o presidente do Banco Central, o Tom Bini, era um funcionário de carreira. E, até então, não houve nenhum problema, até onde nós sabemos. E isso serve para o Banco do Brasil, para a Petrobras, para a Eletrobras, para a Itaipu. Então, nós temos, Bolsonaro, a questão é saber escolher os bens. Então, eu acho que essa medida que ele coloca, né, de uso eleitoral das estatais, é mais do que uso eleitoral. Porque muitos não querem nem ir para esses cargos. Eles querem ter um testa de ferro, para daí eles conseguirem até extrair mais do que se eles tivessem representados diretamente. Então, eu vejo essa medida, uma medida sem discutir com a sociedade, sem ouvir os funcionários de carreira dessas empresas, e uma medida que tenta colocar uma pecha de que as estatais são ilhas de ineficiência. Eu não concordo com essa visão. Não, mas sem dúvida, o modelo que até então estava vigorando, levou o país a essa situação abusiva, em que as empresas eram utilizadas para fins eleitorais, e para que os polícius se beneficiarem individualmente aqueles que eles indicavam. Correto. Agora, nós temos dois casos recentes. Paulo Rabelo de Castro, um economista que tinha o Instituto Atlântico, e que é consultor de empresas privadas. Ele foi nomeado presidente do IBGE. O IBGE, um dos índices que ele calcula, é a variação do PIB, é a inflação. Então, isso é uma informação ultra, ultra, ultra privilegiada. Porque se eu tivesse essa informação três dias antes, eu faço fortunas. E como que então ele escolheu alguém do mercado, entre aspas, que tem empresas, que uma empresa que presta esse tipo de serviço, exatamente no lugar onde se gera essa informação. Isso chama-se conflito de interesse. Uma lei brasileira de 2013. Um segundo caso, Pedro Parente, presidente da Petrobras. O Pedro Parente não é de carreira. E o Pedro Parente já tem processos anteriores envolvendo privatização, versação de dinheiro público. Então, quer dizer, ele fez aqui uma medida no Congresso, mas na prática ele está fazendo outra coisa. Então, novamente, a ideia é, esse tipo de medida político não deveria nomear ninguém. Político não deveria nomear ninguém. É diferente de dizer que você pode ter o poder político de nomear alguém. Tem uma diferença aí. Então, eu vi recentemente, quando a gente viu esse governo interino, quando ele assumiu, como é que ele foi escolhendo? Eu vi até recente que tem um senador trocando voto no impeachment por determinados cargos. Então, como é que está operando essa lei? Então, assim, proteger o patrimônio público, isso todos nós queremos. Pelo menos, cidadãos que pagam por isso, eu gostaria de ver assim. Mas eu colocaria uma diferença entre uma nomeação política diferenciaria de uso político das empresas. Agora, basta fechar mais. O sistema de governança da empresa, agora, valorizar o servidor que está lá nas empresas, eu acho que isso é importante. O que trouxe a Petrobras para o seu maior grau de desempenho foi a mesma estrutura que levou a essa hecatombe. Então, não era a estrutura em si. Quer dizer, a estrutura não tem virtudes, nem tem vício. Virtudes e vícios são das pessoas. Então, isso me pareceu uma lei inócua, porque o que fez a Petrobras grande foi aquilo, só que não tinha quadrilhas organizadas operando lá dentro. E outra coisa da semana passada que chama a atenção, mas que não foi noticiado, é que aquele ciclovia de bicicletas que foi levado pelas ondas, se vocês observarem o poder público como atuou nos indiciamentos, foram engenheiros do cálculo técnico, funcionários da inspeção, quer dizer, teve quatro categorias de indiciamento ali dentro. Nessas questões relacionadas a Petrobras, somente um tipo de indiciamento houve, os diretores. Bom, onde estão os auditores? Quer dizer, você não vê um rombo de bilhões e bilhões, você é incompetente, que pode ser. Então, o problema, aí volta novamente. Então, ao longo do tempo, a Petrobras foi, digamos assim, populada por técnicos incompetentes, porque não podia ver, usando qualquer tipo de comparação que você queira, uma sonda, um serviço, etc., não poderia custar aquilo. E se custava, e era levado como lícito, como próprio dos custos operacionais e da concorrência, é porque essas pessoas são incompetentes. Quer dizer, só um que era desonesto. Então, estes desonestes são extremamente hábeis no ofício do desvio. E é difícil da pessoa com mais de um neurônio achar que aquilo ocorre pela obra gigantesca da genialidade de um só diretor. Então, ele comanda tudo isso. Bom, aquilo já vem de anos. Quer dizer, que passava as prestações de contas da Petrobras, como de qualquer outro órgão, passam por auditorias internas, externas, e ninguém vê nada assimétrico dentro das contas. E a empresa começa a cair. A empresa não começa a cair de um dia para o outro. Ela começa a cair. Quem entende o mínimo das finanças domésticas sabe. Quando falta feijão ou falta arroz, o vaso onde você põe o feijão e arroz começa a diminuir. A dona de casa sabe disso. Então, um auditor, um técnico do TCU, seja lá onde for que eles prestam contas, não viu nada disso. Quer dizer, então, essas notícias passaram ao largo da cobrança dos jornalistas investigativos, dos promotores que investigam esses casos, que têm especialidades focalizadas nesse tipo de crimes. Quer dizer, ninguém viu isso. E continua sendo a base das condenações, continua sendo indelações. Minha gente, a gente tem um corpo técnico. Quer dizer, precisa vir uma onda para jogar como se fosse uma folha de papel, uma ciclovia, e alguém vê que aquilo está mal calculado, que foi mal previsto, que foi mal fiscalizado, viram agora. Quer dizer, quatro setores da cadeia de organização da ciclovia estão indiciados. A construção, o projeto, a fiscalização e outro mais que eu já me esqueci agora. Mas todos os quatro estão indiciados. Nessas questões da Petrobras, da Lava Jato como um todo, só os diretores. Quer dizer, só a questão política. Então eu vejo que essa questão política chegou, como se diz, para dar uma satisfação à sociedade. Agora não voltei mais. Como não voltei mais? São as mesmas pessoas. Quer dizer, as pessoas têm vícios e virtudes. A Petrobras foi grande por quê? Porque foi bem administrada. Ela caiu por quê? Porque foi mal administrada. Então foi o político, foi o mesmo político que nomeou o outro. Quer dizer, o uso da política, e o uso da máquina, o desuso, e o OC, que você já falou antes, as organizações criminosas. Essa que tem que ser combatida. Não as grandes empresas, e os grandes líderes comerciais e industriais do país. Que deve ter. Também na semana passada, esteve em destaque a discussão a respeito da falência da política, justamente o que a gente está falando agora. Aqui ressalta como uma de suas causas a separação entre quem elege e quem eleito. Embora não seja um argumento novo, segue atual, conforme mostrou o site de Carta Capital, no seguinte artigo. O divórcio entre o Congresso e o povo, a falência do sistema de partidos e do processo eleitoral, leva à crise dos poderes, a dirigentes ilegítimos e à agonia da democracia. Professores, quem não quer essa reforma e quem teme ser preso? Acho que não é um problema só do Congresso. Acho que é um problema também do Executivo. E do Judiciário? É, mas o Judiciário, como não tem os mecanismos de eleição, porque passam Legislativo e Executivo, mereceria uma outra análise. Mas acho que essa decretude, essa decadência, ela é alimentada pelos dois lados, Executivo e Legislativo. A perspectiva de 20, 25 anos, de a classe média, ter partidos mais preocupados com essa questão, acabou. Acabou porque ela não tem a quem recorrer. Eu fico imaginando hoje o Sérgio Buarque de Holanda se visse a atuação da dita esquerda brasileira. Ele foi um dos fundadores do PT e vendo hoje a que ponto se chegou. E não há perspectiva no curto prazo de nenhuma melhoria. As pessoas podem se recordar do PSDB saindo do PMDB alegando questões morais. Hoje estão aí muito próximos. Ou do próprio PSOL saindo do PT alegando também uma degenerescência precoce. E hoje, novamente, estão próximos. Então, para o eleitor, a decepção é muito forte. Principalmente para quem militou nessa área. Como estudante, como servidor público, enfim, de todos os segmentos. E ver que hoje há um fracasso, eu não diria nem do ponto de vista administrativo, mas da questão moral. E o mais importante, sem que haja o meia-culpa, porque o sistema político brasileiro não vai se renovar, se os que aí estão não pedirem desculpas à população. Quando eu digo desculpas, não é dizer mas o outro partido faz também. Isso é o pior tipo de desculpa. Quer dizer, nós estamos vendo tentativas de renovação na Europa. Podem não dar certo, podem não chegar ao resultado aguardado, mas são tentativas. Até nos Estados Unidos, dentro do Partido Democrata, e aqui nós não conseguimos vislumbrar isso, pelo menos não no curto prazo. As agremiações são criadas sem que se haja, de fato, interesse em renovar a prática. Esse é o ponto. E por isso, eu imagino que o resultado nas eleições municipais vai continuar a decepcionar o eleitor, de um modo geral. Roberto. Nós temos hoje 35 partidos e mais 23 na fila. Tem o partido do Corinthians também. Tem do Corinthians. Nós vamos ter, então, algo como 58 partidos. Uma fragmentação muito grande, já tem sido apresentada, enfim, consequências que isso tudo pode nos trazer. Um ponto importante é que quem fez a reforma política mais significativa até agora foi o Supremo Tribunal Federal. Que vetou a cláusula de barreira. Pois é. Mas o que acontece? A cláusula, quero comentar da cláusula, mas antes é o seguinte, que o Supremo, nós tivemos aprovado ano passado o fim do financiamento privado das campanhas. Já é alentador. A gente não tem só também. Eu não sou tão pessimista assim. Porque se depender deles, eles não farão nada. Eles só vão piorar o sistema. Eduardo Cunha, esse que ainda está com o processo de cassação e andamento, ele fez uma espécie, uma tentativa de uma reforma política que assim ele nomeou, auto-intitulou porque de reforma não tinha nada. Mas ele fez coisas como diminuir a idade para ser deputado federal, então de 21 para 18 anos. Então o filho de um deles em vez de ficar lá numa Câmara Municipal, ele já pode vir direto aos 18 anos de ser deputado federal e sair daqui com 70 anos. Em alguns casos, em poucos casos. Mas as duas medidas mais importantes veio da organização da sociedade, através do mecanismo de iniciativa popular, que foi a lei 9.840, aprovada em 1999, que trata da compra de voto e que já caçou quase mil políticos no Brasil. Então a gente pode olhar lá o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE. Esse é um ponto importante. E o desdobramento dela foi a lei da ficha limpa. Foi uma lei que os partidos combateram no Congresso, os grandes partidos, o PMDB, o próprio PT. Foi só nos 45 segundos do tempo que eles falaram que não tem mais jeito, a sociedade vai cobrar da gente. Mesmo assim, essa lei foi mutilada quando chegou, saiu do Congresso, muito mutilada e o Supremo ainda segurou as pontas um pouco em alguns itens lá que ela conseguiu pegar alguns peixes grandes. Pegou aqui em Brasília o Joaquim Roriz, um político conhecido aqui, tradicional. Foi essa lei que pegou. Ela quase pegou o Paulo Maluf, quase pegou, mas evou esforços, ele conseguiu ali, e pegou algumas outras figuras tradicionais da política no país como todos. Coronéis, vamos dizer assim, coronéis de norte a sul. Essa ideia que só tem coronéis às vezes no Nordeste, no Pará do país não. É de norte a sul nos grotões da política. Então, a reforma, quem está fazendo é o Supremo Tribunal Federal. Outro ponto importante, o mandato é do partido, não é da pessoa. Foi o Supremo quem assegurou isso. E isso tem consequências. na troca-troca de partidos. E o que você falou da cláusula de barreira tem a ver com o seguinte, a cláusula de barreira, o nome já está dizendo, para pôr uma barreira, ou seja, ter um percentual de votos, 5%, do total dos votos do país, distribuído em tantos estados, para que o partido pudesse ter direito a duas coisas, a tempo de televisão e rádio e dinheiro do fundo partidário. Fundo esse, que o Eduardo Cunha triplicou, de 300 para 900 milhões e que o PT queria um bilhão e meio, e não só os 900. Então, essa questão da cláusula de barreira, eu acho ela perigosa também, em alguns aspectos. Por quê? Porque o PT não teria nascido, não teria nascido o PDT, não teria nascido o PCdoB, não teria nascido outros partidos. O partido do Corinthians. Não, a questão é, não teria nascido, o partido teria nascido, ele não teria acesso aos recursos, porque nascido ele vai poder, pode ter 100 partidos. A cláusula de barreira, ela só vai impedir o quê? O acesso ao tempo de TV e aos recursos. E aí nós podemos também estar reforçando o quê? Esses partidos, exatamente, que já são grandes, porque estão chutando a escada dos outros. Então o que nós temos que fazer é, na linha, creio eu, na linha de lei 9840, ficha limpa, uma ficha limpa 2 nós precisamos, nós precisamos ter ficha limpa para quem vai assumir cargo público também, não é nas estatais, nessas outras empresas como falávamos, e nós temos que avançar mais, ou seja, avançar como? Com a participação da sociedade, usar mais o plebiscito, usar mais o referendo, ter uma democracia semidireta, nós temos que diminuir o número de deputados. Eu, por exemplo, sou favorável, como eu já vi, estou convencido, por exemplo, do fim do Senado. Não nos serve muito o Senado. Para que tem que ter três senadores por Estado por oito anos? Por que não um senador para quatro anos? Esse dinheirão, seis bilhões de reais por ano, que vai para o ralo. Eu entendo ele, no formato que temos hoje, na política, qual o papel dele, casa revisora, ele é presidente do Estado, não a população, tudo isso, cópia dos Estados Unidos. Quando os escravistas nos Estados Unidos perceberam que um perdeu, eles criaram o Senado. Está certo? Então, copiamos essa aberração de lá. Então, no nosso caso, nós precisamos do quê? O voto eleitoral, ou seja, nós temos que ter representante, reproporcionar o tamanho da população. São Paulo, em vez de ter 70 deputados, teria 115. Rio de Janeiro, teria mais deputados. aonde só tem para eleger um, vai eleger apenas um e ponto final. E o quê? Acabar com essa ideia de que político é popstar no Brasil. Político tem direito a verba, desculpa me estender, mas político tem direito a verba de representação de 15 mil reais para comprar paletó, auxílio paletó. Tem um dos salários mais altos do mundo, esses políticos. Está certo? Tem tanque cheio, celular livre, correios, 21, passagem, para ele, para a mulher, que o Eduardo Cunha voltou àquele ponto, a mulher também pode viajar, claro, segundo o argumento dele. Apartamento funcional, auxílio aluguel, tudo isso, quanto custa? Custa muito, isso a população sem isso comum sabe. Agora a questão é, o que nós precisamos é ter campanhas mais baratas, campanhas com baseado em ideias e temos que colocar mais a sociedade, colocar não, a sociedade tem que seguir firme aí, trazer mais a juventude para a política, tem que, como diz, ocupar a política, que é o slogan da juventude, um dos eslogos de junho de 2013. Dória, já foi dito. Já foi dito, ótimo. Na semana passada, a Operação Lava Jato voltou a ser destacada por meio de um dos seus desdobramentos, a Operação Custo Brasil. O site do G1 trouxe a manchete. Polícia Federal prende Paulo Bernardo, ex-ministro de Lula e Dilma, e faz buscas na sede do PT em São Paulo. Operação batizada de Custo Brasil é desdobramento da 18ª fase da Lava Jato e cumpre 11 mandados de prisão. Outra ação considerada também desdobramento da Lava Jato, a Operação Turbulência, esteve em destaque na semana passada para esclarecer fatos nebulosos sobre a campanha dos candidatos Eduardo Campos e Marina Silva. O site de Beja trouxe a manchete. Polícia Federal tenta a delação premiada na Operação Turbulência. O delegado da Polícia Federal em Pernambuco afirmou que o objetivo é identificar a origem e a quem foram enviados os recursos movimentados pelo grupo de empresários. professor, como os senhores avaliam essas operações? Elas têm de continuar, elas têm de ser acompanhadas pelo Ministério Público, acho que independentemente de que partido pertençam todos esses políticos, têm de se apoiar a apuração e agora eu acredito que é desnecessário o aparato demonstrado muitas vezes de modo público. O aparato mediático. Sim, policiais com roupas no estilo militar portando armas de grosso calibre em frente a um partido político, eu acredito que isso não seria necessário. Tem de haver, digamos, a sobriedade nesse tipo de conduta por parte dos agentes públicos. Agora, voltamos ao ponto anterior, mais um político de grande porte envolvido e a questão ficou se o apartamento deveria ser inspecionado ou não pela Polícia Federal e não se o ex-ministro vai ter o amplo direito de defesa e se em relação às acusações se ele se declara inocente ou não. E o que se deseja então é que haja as investigações mas que todos tenham aí o amplo direito à defesa. E tudo começou pela delação premiada de um ex-vereador do PT. sim. E o que ocorre é que o Paulo Bernardo o ex-ministro foi ministro do planejamento no governo Lula foi ministro das telecomunicações também então certamente outras ações por esses ministérios por onde ele passou vão se desdobrar em investigações. A que ele está sendo agora acusada é de um sistema de informática da contratação de uma empresa ou empresa para fornecer software para gerenciar no Serviço Público Federal o crédito consignado aquele desconto em folha de pagamento. E parece que os valores de 2005 até recentemente que o esquema ainda estaria operando já teria movimentado algo com 100 milhões de reais. E foi esse ministro que no ano de 2010 durante uma greve dos professores das federais diz que os professores estavam enriquecendo ilicitamente. Então agora vendo na televisão me parece que ele estava se referindo talvez ao grupo político dele. Mas e o que dizer da operação turbulência? Então conheço a operação turbulência que foi a sede do PT em São Paulo também. Não, estou falando da operação turbulência que de respeito a Eduardo Campos e Marina Silva. Desculpa. O caso que eu estava terminando e a questão do diretório do PT em São Paulo que também o Paulo Bernardo para o seu vigífero do apartamento e a operação turbulência já quando houve aquele acidente fatídico que vitimou o Eduardo Campos o piloto e os seus assessores e dali já desde aquele instante levantou-se a dúvida acerca de quem era aquele avião Cessna utilizado e apareceu um proprietário que não estava o nome dele mas ele era o proprietário que era talvez de canavieiros da indústria do suco alcooleira e agora parece que demonstra que tem dinheiro ilícito nessa houve dinheiro ilícito na campanha também mas na chapa Marina Silva Eduardo Campos e é claro como ele faleceu no acidente desde então as dúvidas se multiplicaram e a Marina Silva que deve responder também porque ela foi a candidata que levou adiante a chapa e o que chama atenção é que a Marina Silva tinha se apresentado com uma política nova uma política que seria uma outra agenda e tudo mais mas desde então também os seus apoiadores como o dono de uma empresa de cosméticos que já tinha sido em 2010 vice dela pois uma uma herdeira de um grande banco nacional enfim mostrava-se que ela também não estava tão fora do script que está seguindo eu não não quero maneira nenhuma dizer que ela em si ou o candidato que faleceu em si eram corruptos porque isso é a polícia e o judiciário tem que ter novamente vão dizer não mas é toda a estrutura o sistema político brasileiro é assim não tem jeito quem quer se eleger tem que passar por aí não sei se é bem isso olha nada mais nada acrescenta vamos a notícias que tiveram impacto no âmbito internacional na semana passada o assunto que tomou conta do noticiário foi o resultado do plebiscito realizado no Reino Unido o site do jornal El País repercutiu este fato com a seguinte manchete Reino Unido vota por deixar a União Europeia o LIB alcançou 1 milhão e 100 mil votos de diferença a decisão histórica pede consideravelmente o projeto europeu professores esse resultado sinaliza o retorno ou a força do conservadorismo a preocupação do Reino Unido no caso em ter autonomia sobre a sua administração administração do seu país bom em certa medida é a rejeição a tecnocracia desenvolvida pela União Europeia Bruxelas em que os burocratas não tem voto algum decidem o destino de centenas de milhões de pessoas de um produto interno bruto estimado em cerca de 20 trilhões de dólares então eu acredito que os desdobramentos principalmente depois da crise de 2008 não tem sido favoráveis a população mais digamos desguarnecida e aí a decepção como se a separação propiciasse ou pelo menos possibilitasse a expectativa ou a esperança de um horizonte mais amplo do ponto de vista social não que isso vá acontecer mas acho que é a decepção com Bruxelas que levou a valorização de Londres vamos chamar assim mas há claramente também uma rejeição à imigração que ocorre na Europa e também o que se coloca também é uma divisão da sociedade sobretudo daquela população mais idosa que votou pelo não pelo afastamento do Reino Unido da União Europeia e a população jovem que tem um sentimento mais europeu do que propriamente britânico como que você avalia essa isso? me chama a atenção nesse plebiscito que levou a saída da Grã-Bretanha da União Europeia é que ela quando ingressou em 1973 ela teve um tratamento diferenciado ela não está obrigada à zona do euro ela manteve sua moeda ela manteve autonomia inclusive na política migratória e migratória por exemplo o tratado de Lisboa que é o artigo 50 que levou a convocação do plebiscito ele também dispõe que os países podem ter um tempo para liberalizar o seu mercado de trabalho então em 2004 10 novos países entraram na União Europeia do leste europeu mas eles não tiveram acesso imediato ao mercado de trabalho britânico então o que mais chama atenção nesse primeiro momento e que eu tenho visto no caso da saída da saída o resultado é que já é um país que não estava plenamente integrado à União Europeia e esse país que já tinha condições intermediárias digamos ele tinha uma margem de autonomia maior é justamente ele que se retira daí o espanto ser maior e na questão migratória nós temos que pensar que a Inglaterra não recebe apenas imigrantes que vem dos outros países do bloco porque receber holandês receber italiana receber francês mas não está muito diferente do perfil que ela espera o que ela quer é receber sobretudo imigrantes com qualificação então só que a Inglaterra colonizou a Índia a Inglaterra colonizou quase que o mundo todo né então a questão é dos países africanos dos países asiáticos é que tem vindo a maior parte né dessa dessa população imigrante só um breve comentário aproveitando o gancho da desse plebiscito na Europa fala um pouco sobre as eleições na Espanha que aconteceram nesse final de semana e que o resultado demonstrou um um retrocesso para o Podemos e a Esquerda Unida e um fortalecimento do conservadorismo na Espanha tem ligado os dois temas porque a população os espanhóis que não tem emprego metade da juventude espanhola poderia migrar com seu passaporte né da União Europeia migrar para a Inglaterra por exemplo né só que também existe dois milhões de ingleses aposentados vivendo na Espanha e a questão é porque o custo de vida é muito mais baixo na Espanha do que na Inglaterra ele recebe em libras e gasta na Inglaterra na Espanha em euros então a questão é que a situação política da Espanha que como o professor Gil falou foi uma das mais afetadas né na União Europeia após a crise de 2008 então a situação foi que os partidos tradicionais o Partido Popular o PP né por exemplo é que domina é que que conseguiu depois dos anos 90 tomar o poder do PSO Partido Social Obreiro Espanhol eles passaram a concorrer desde as últimas eleições três anos pra cá sobretudo com dois partidos um à direita Cidadanas né o Partido Cidadanas e à esquerda o Partido Podemos então portanto uma outra forma de fazer política uma outra plataforma só que o resultado de ontem mostrou que nenhum dos partidos o PP Partido Conservador manteve né mais ou menos os votos que teve anteriormente o Podemos estacionou e o Cidadanos perdeu então ou seja tá incerto o resultado pra coalizão de formar um novo governo então ou seja tudo leva a crer que haverá no curto prazo uma nova rodada de eleições Dória Surpreendeu bastante o resultado da saída porque até o último momento os formadores de opinião da Europa e do mundo davam como quase certo a permanência né o presidente Obama fez campanha a favor da permanência todos os líderes europeus grandes personalidades da indústria e comércio e se esqueceram novamente do povo até o líder trabalhista do gabinete que eles chamam na língua dele o ché no gabinete alternativo segundo que fica na oposição ele também estava a favor disso tanto ele como o Cameron fizeram as suas renúncias formais de liderança dos dois gabinetes que isso é muito sintomático né o que nos permite traduzir duas coisas uma que me permite um pouco discordar da rotulação que até você empregou de conservadorismo foi conservadorismo eu não sei ainda interpretar porque na minha geração que cresceu com políticas nacionalistas isso era chamado de esquerda na minha geração também a defesa do trabalho também era uma política trabalhista de esquerda quer dizer então a gente está com uma dificuldade nas nossas lentes sociais de alcançar o que seja um movimento ou outro aí a gente agora vê a imprensa rebatizar bom agora xenofobia claro xenofobia tem um componente mais radical que é você agredir o estrangeiro não cheguei a isso mas o que eu estou dizendo é o seguinte nacionalismo não é xenofobia né e aí quando você chega na possibilidade de você perder o pouco emprego que tem como o professor Roberto exemplificou com números né para ter a competitividade que vai ser exatamente na população né com os menos qualificados né que faz qualquer coisa a qualquer preço ainda se dá por vencedor porque onde ele estava as situações eram muito pior e agora misturou-se a questão migratória da guerra humanitária veio a migração econômica da miséria que as pessoas procuram fugir os meios de televisão estão sendo alcançados por qualquer pessoa em qualquer ponto do país e as potências coloniais né que estavam impuseram suas línguas impuseram uma opção de coisas essas pessoas agora se sentem no direito de ir para a matriz que foi lá que disseram onde estava o melhor e eles estão querendo ir buscar o melhor e isso está novamente ameaçando a estrutura cultural e social da Europa e agora vamos num aspecto mais histórico também quer dizer essa é a segunda vez que a Inglaterra sai da Europa a primeira foi com Henrique VIII que se desligou da égide da igreja católica né podia se dar mal provocou uma grande comoção uma extrema comoção quem foram os estudiosos de história que eu não vou me aventurar a falar na presença do professor mas todo mundo veio no que deu mas saíram vencedores né e trocaram a língua que era o latim pelo inglês fizeram a dominação vai acontecer a mesma coisa claro que não é diferente mas eles estão acostumados a isso como uma população muito educada desculpe ter me estendido eu queria com um breve tempo professores como o senhor nos avalia a utilização do plebiscito no Brasil tal como bem ocorrendo na Europa para grandes temas de importância do país não só no âmbito federal mas no âmbito estadual e municipal isso deveria ser incorporado à rotina até como uma forma de balizar e reforçar a atuação do poder legislativo há quem pense contrário não é dono? é vamos criar o contaponto aqui depende devemos simplificar mas não ser simplórios o plebiscito é um grande fator de decisões políticas principalmente quando o consenso falta agora se a gente não cuidar da escola no Brasil eu não deposito nenhuma chance de grandes reformas do plebiscito porque ele passa a ser aquilo bom, eu não gostei do resultado então eu faço o outro a gente está vendo até na Inglaterra agora as pessoas que perderam eles já querem fazer um plebiscito que história é essa? você acabou de fazer um plebiscito que é outro? então aqui no Brasil com um despreparo que a gente tem de democracia o divórcio entre os poderes políticos e a população é um plebiscito toda tarde um de manhã e o outro dia eu queria isso mas não queria eu queria aquilo mas não queria você tem que ter estruturas que funcionem e tem que ter um plebiscito para grandes questões que estão dividindo o país e que podem levar a grandes traumas por quê? porque aquilo não é uma coisa fácil de resolver mas uma coisa que qualquer Al-Qaeda para usar uma expressão antiga pode resolver você tem que ir para a população a gente volta ao assembleísmo que foi o que a gente viu dentro das universidades brasileiras uma coisa de fazer uma consulta passou a um sem o instituto político e a gente trouxe a universidade para o município sem querer misturar as coisas que a gente está próximo de eleições de eleito desculpa o plebiscito ele é no caso do Brasil está previsto na constituição de 88 o plebiscito e o referendo que inicialmente houve uma confusão mas basicamente seria o plebiscito a decisão vem de fora para dentro do parlamento e o referendo sai com decisão do parlamento para a população dizer sim ou não e o Brasil já utilizou em 93 desde 88 93 para a questão do parlamentarismo presidencialismo forma de governo e regime político e regime político não forma de governo e de estado e depois mais recentemente foi o uso do desarmamento um artigo específico foi ao plebiscito para a população dizer sim ou não agora a utilização do plebiscito num país do tamanho do Brasil de dimensões continentais ela teria que ser feita com critérios matérias de âmbito nacional eu acho que por exemplo o presidente interino ele tem no seu pacote desvincular receitas obrigatórias constitucionais na educação e na saúde isso é um fato que deveria ter levado para o plebiscito e no caso da Inglaterra como eu disse está no artigo 50 do tratado de Lisboa quem quiser sair o que tem que fazer tem que fazer um plebiscito então eles fizeram o plebiscito agora tem que internalizar o resultado que o professor Dória falou estão tentando arrumar um atalho para criar um outro agora essa questão da decisão é a soberania popular sim ou seja você não votou no deputado para ele fazer tudo por você ou tudo pelo país então aquilo que mexe estruturalmente no país na sociedade tem que sim através da democracia semidireta o plebiscito está dentro de uma lógica da democracia semidireta que tipo de influência um resultado como esse pode ter no Mercosul levando em conta que o Mercosul é inspirado no modelo da União Europeia o modelo o modelo da União Europeia é um modelo que combina supranacionalidade com intergovernamentabilidade então é intergovernamental e supranacional nós somos apenas intergovernamental o ponto que estaria é que o Mercosul tem uma negociação com a União Europeia para a formação de uma zona de livre comércio mas a França já se retirou das negociações recentemente no que diz respeito ao capítulo agrícola já estava debilitada e hoje quem não quer o acordo é a União Europeia não o Mercosul o Mercosul já tem uma oferta tem uma proposta e do lado de cá eles vão encontrar uma facilidade porque o atual o ministro interino das relações exteriores José Serra que nunca foi simpático ao Mercosul e que vem trabalhando para erodir as bases do Mercosul e inclusive a proposta dele de rever a decisão 32.00 simplesmente se levada adiante nós teremos que eu até gostaria quero escrever um texto intitulado era uma vez um acordo regional chamado Mercosul porque se isso for adiante implode a base do Mercosul implode a tarifa externa comum e portanto novamente volta a colocar o Brasil como um país solitário para fazer negociações do porte de uma TPP do porte dentro de uma União Europeia Brasil Brasil China Brasil Asiático então me parece que vai na contramão o plebiscito anima aqueles que são contra o Mercosul outro fato de grande destaque político ocorrido na semana passada no âmbito internacional foi exposto dessa forma pelo jornal El Espectador da Colômbia adeus as armas o governo já ratificou os prefeitos onde se encontram as zonas de concentração o governo e as Farc firmaram um acordo que põe fim a 52 anos de conflito armado aonde cinco presidentes foram testemunhas uma guerrilha estará desarmada em janeiro professores que importância tem as Farc esse acordo entre as Farc e o governo da Colômbia para a paz na região se as partes cumprirem é um avanço político sem precedentes porque nos anos 90 houve uma tentativa na transição dos anos 80 para os 90 e o que houve foi a identificação de determinadas pessoas ligadas a antigos grupos de oposição grupos de guerrilha e uma espécie de caça então daí a hesitação agora para que esse acordo avançasse e o que se deseja depois de meio século de conflito é a paz é a estabilidade então ainda que como todo acordo político ele não não contemple os dois lados o importante é que o diálogo continue que ele não seja considerado como o ponto final mas sim digamos o ponto inicial para se chegar digamos a um a uma a um país rumo à democracia é a vitória da política as FARC tendem a seguir o caminho como um partido a partir do qual defenderia suas ideias sim eu fiquei muito emocionado quando vi o resultado que estuda a América Latina e a questão da Colômbia é importante como o professor Gil falou tem que cumprir o acordo porque não é a primeira tentativa mas é aquele que chegou mais próximo e está na lógica da justiça da transição então ou seja se nem todas as feridas serão fechadas a Colômbia já conseguiu negociar no começo dos anos 90 com a M19 agora o capítulo passa para a negociação com o Exército de Libertação Nacional da qual o Brasil vinha tendo um papel importante e vai ter um papel importante que Manaus será uma das cidades que provavelmente sediará essa segunda parte do acordo de paz colombiano e por último para o Brasil é muito importante esse acordo de paz porque a Colômbia já é o segundo PIB da América do Sul e a Colômbia é um país que o Brasil tem excelentes relações e um país que pode crescer muito ainda economicamente seu turismo a Colômbia portanto é um país que para o Brasil sua estratégia de integração sul-americana é muito importante e como falávamos anteriormente tudo isso teria que passar por um plebiscito o que eu ainda não consegui digerir foi a presença norte-americana em todos esses negociações ou seja eu usei mal uma palavra ausência no judiciário historicamente e contemporaneamente os Estados Unidos estão em todas as regiões de conflito do planeta tem a presença americana seja de pacificar ou de alimentar uma facção como outra essa parece até agora o momento que foi toda feita entre os latinos com os latinos para resolver problemas latinos se isso realmente aconteceu com com esse consenso é um grande passo para nós nos vermos realmente num terceiro plano não num plano completamente subdesenvolvido quer dizer nos dá um alento que a gente tem alguma representação política em algum lugar alguma liderança política capaz de sentar na mesa e negociar seus conflitos se houver alguma questão de bastidores não me surpreenderia mas o que me surpreendeu ou que me causou ainda uma certa estranheza foi não ver a presença ativa americana teve a presença cubana quer dizer talvez seja em função até dos dos acordos entre o presidente Obama e o presidente Raul Castro quer dizer eu não sei se isso é desnobramento disso mas me faltou um analista político de maior peso internacional que entendesse essas ramificações e sutilezas traduzir se isso realmente é um projeto latino ou realmente a política exterior americana não está preocupada mais com a América Latina com aquele domínio direto que tinha nas décadas de 60 onde todos os golpes de militares na América Latina ou foram urdidos ou financiados ou patrocinados ou de alguma maneira consolidados a partir de ideias americanas de defesas regionais vamos agora ao bloco em pauta neste mês de julho tem início a aplicação de uma lei que prevê a liberação do consumo da maconha no Uruguai para fins recreativos vejamos o vídeo que trata deste assunto segundo o governo uruguaio a liberação do comércio da maconha é uma forma de lutar contra o narcotráfico é também um caminho alternativo para as medidas proibicionistas a política de combate às drogas por meio das armas da força que poucos resultados apresentou a compra da maconha está limitada a 40 gramas mensais para uso recreativo e só pode ser adquirida por um usuário registrado no sistema além disso a maconha a ser distribuída contém uma quantidade limitada de substâncias psicoativas apenas 50 das 1.200 farmácias do país irão participar da venda dessa droga é que muitas farmácias do interior do país consideram que este comércio poderia afetar a imagem diante dos clientes com valores mais tradicionais outro argumento que explicaria a baixa adesão ao projeto se encontra na insegurança algumas drogarias localizadas em áreas de venda de drogas declararam ter recebido ameaças de traficantes porque a comercialização legal da maconha pode afetar seus negócios ilegais professores que impacta o consumo da maconha no Uruguai pode ter na região como uma referência um caminho a ser adotado por países em que a droga não é vista mais como que é vista como um problema de saúde e não como algo a ser combatido com armas e com a violência bom no Brasil vai provavelmente examinar o Uruguai mas não creio que isso propicie avanço do ponto de vista da regulamentação e o impacto que isso vai ter sobre o consumo inclusive porque em muitos locais digamos o consumo de certa forma não é autorizado mas é exercido Dori o consumo dessas drogas de alteração do estado psíquico das pessoas tem de aumentar no mundo a super concentração nas cidades o estresse do dia a dia mudou um pouco as relações sociais então as pessoas ou vão ao consultório médico ou vão na esquina fumar um cigarrinho uns pedem uma receita do psiquiatra outros vão ao psicólogo mas a gente tem se você acompanhar os resultados de estatística de doença se a gente quiser chamar alterações comportamentais para não botar um rótulo de doenças mentais tem aumentado consideravelmente então a questão da maconha que é um pouco diferente do crack de drogas mais pesadas mais baratas mais adulteradas e mais consolidadas dentro das redes criminais eu quero deixar essa diferença quer dizer a maconha como também certas outras questões relacionadas ao comportamento como a a homofobia essas coisas perderam espaço dentro da sociedade quer dizer hoje você ter acesso a maconha dependendo do ambiente social não traz a mesma canotação que tinha 50 anos atrás então a sociedade está aberta para discutir a descriminalização a abertura e a promiscuidade do uso de drogas de alteração psíquica eu ainda acho que é prematuro a gente querer fazer o uso indiscriminado disso e deixar adolescentes pessoas mais vulneráveis com a facilidade de chegar nisso porque não é uma uma droga como o álcool que tem certos efeitos metabólicos mais rápidos e requer do organismo um outro tipo de estrutura metabólica essas que afetam diretamente o estado mental e etc se chega na juventude ainda despreparada para isso de uma forma indiscriminada eu não acho que é uma coisa boa para o país contudo a descriminalização não fazer de um jovem que num determinado momento um jovem que eu digo é um jovem adulto uma pessoa que tem idade de responsabilidade social poder experimentar alguma coisa fora do padrão eu acho que ele não deve ser criminalizado daí para a liberação total indiscriminada e mascarar isso como de interesse medicamentoso também é um exagero porque não é assim como farmacologicamente não é como a pessoa às vezes lê no anunciário internacional que é bom para isso bom para aquilo não é bom para nada tem as suas aplicações como tudo tem em algum momento da história o café também já foi proibido há leis draconianas no mundo muçulmano para o uso do café por quê? porque ele aumentava a sua sociabilidade mas isso é outra coisa a gente não pode comparar a cafeína com a cocaína com a cocaína nem com o canabinol são coisas inteiramente diferentes mas o que eu quero dizer é que do ponto de vista comportamental da sociedade a gente passa por transformações e por épocas então chegou a época de descriminalizar sim por quê? porque todo o mundo civilizado que a gente ainda não pode dizer que toda a sociedade está civilizada porque não está educada já está enfrentando isso com uma descriminalização Portugal já deu esse passo não é um crime lá os Estados Unidos já liberou para alguns estados ainda vem aquela falsidade de negócio de prescrição médica para se tratar da vista e não sei o que lá que isso é um pra que isso? pô libere impõe as condições mas eles foram os primeiros a proibir o álcool tem a lei seca que vem de lá que é outro absurdo então com essas leis draconianas o que você faz? você facilita o mundo do crime porque tem um mercado para isso então só encerrando eu não dou tanto peso a essa questão da prescrição da maconha para todo mundo nem muito menos a abertura indiscriminada para que todo mundo tenha acesso agora a decriminalização eu tenho a impressão que a gente já chegou no ponto de abrir a discussão um dos grandes argumentos para isso aí é a questão fiscal o Estado ganharia muito com isso se não houver contrabando não mas de qualquer forma vai ganhar muito com isso o argumento fiscal ele é um pouco frágil eu acho porque quando a gente fala de política de descriminalização a Holanda é o exemplo que sempre nos vem e a Holanda chegou até a questão da famosa praça para drogas injetáveis e tudo mais e então assim Portugal também caminhou bem com a sua política é um país muito conservador mas caminhou bem também com a sua política qual é o ponto que o Estado como o professor Doria falou não tem só o traficante não lida só com a maconha ele lida com um cardápio muito grande e então nós vemos a questão da fronteira do México com os Estados Unidos que é o contraponto ou seja a guerra às drogas e a Holanda com uma política de como você falou de lidar com questão de saúde pública então entre esses dois extremos redução de danos redução de danos exato quando você tem esses dois polos vamos dizer que são extremos polos você vai tendo uma série de políticas intermediárias e o Brasil tem uma política conservadora no tratamento da questão o Brasil não aderiu à questão da guerra às drogas e nem ao mesmo tempo partiu para uma política mais atenuada mais intermediária mas me parece que o caso do Uruguai a própria população é contrária a população houve a legislação mas se fizeram um plebiscito se você ler sobre o Uruguai a população tem muito receio e em torno de 50 55% da população se colocaria contrária então por isso que demorou entre a aprovação e agora até o momento de entrar porque eles estão tentando ainda ajustar o Uruguai ainda não tem muita enfim não está muito claro que o apoio da sociedade é um apoio majoritário embora eles estejam buscando digamos implementar a legislação em constante conversa com o conjunto da sociedade vamos falar agora da Universidade de Brasília vamos destacar os fatos que vão acontecer na UNB dia 5 de julho no Centro Cultural da DUMB será realizado o 11º Simpósio da International Plata Society o evento tem início previsto para as 20 horas mais informações sobre este evento pelo site que você vê no canto da sua tela já no dia 7 de julho a partir das 10 horas acontece a palestra sobre o tema gestão de carreiras o evento ocorre no auditório do Centro de Informática da UNB mais informações pelo site que você vê no canto da sua tela professores o que esperar da semana lembrando que estão em curso duas grandes decisões a primeira relativa ao impeachment que deve ter concluído em agosto e a presidência da Câmara dos Deputados Bom, é uma situação que tem que se definir uma vez que o presidente interino da Câmara não tem tido a consideração de seus pares no tocante o exercício da sua missão Valdir Maranhão Valdir Maranhão então urge literalmente desencadear o processo sucessório ou centrando-se na questão da cassação ou não do deputado Eduardo Cunha ou de uma eventual renúncia mas não pode a Câmara dos Deputados ficar nesse impasse com tantas questões importantes sendo colocadas em pauta as mudanças propostas pelo presente governo então é necessário definir ainda que em julho que é o mês tradicionalmente de interrupção das atividades essa questão E na pauta internacional? Bom, na pauta internacional os desdobramentos da posição da população britânica e novamente ao Oriente Médio se a Rússia vai retomar ou não as ações militares na Síria Roberto Dória nada a declarar? Nada a declarar Uma semana mais do mesmo Praticamente Eu gostaria de ser surpreendido com o Congresso A expectativa era essa Gostaria de acordar um dia e ter uma liderança dentro do Congresso capaz de nos apontar uma aproximação com a sociedade Essa seria a minha esperança não é o que esperar Vamos agora a nossa dica cultural Pode ser encontrado na internet o documentário Uma Verdade Inconveniente O vídeo analisa o aquecimento global a partir da perspectiva do ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore Ele expõe uma série de dados para estabelecer uma relação entre o comportamento humano e a emissão de gases na atmosfera Furacão Enchente Seca São alguns deus fenômenos decorrentes dessa situação O filme tenta alertar e conscientizar a sociedade quanto a degradação do meio ambiente das décadas de anos que já mesurou todos ocorreram nos últimos 14 anos e o maior de todos foi 2005 O consenso científico é que nós estamos causando global warming Eu sou Al Gore Eu costum ser o próximo presidente dos Estados Unidos de America Essa é a Patagonia 75 anos e a mesma glacia hoje Essa é a Mount Kilimanjaro 30 anos e a última década dentro da década não haverá mais snos de Kilimanjaro Isso realmente não é um problema político tanto como um problema moral Tempraturas estão tomando em todo o mundo e isso causando mais fortes estrangeiras Essa é a maior crise na história dessa cidade Early esta manhã Hurricane Katrina se dergou into New Orleans é um problema de 40 milhões de pessoas O filme foi realizado pela Paramount Video Para vê-lo baixo acessaram o YouTube e digitaram uma verdade inconveniente Professores o que dizer desse documentário Algumas das observações feitas há uma década felizmente não se materializaram mas isso não impede que a preocupação se reduza E o Brasil e o Brasil mais uma vez teria condições políticas de estar à frente de processos de entendimento global mais ousados O documentário O documentário O Governo do Conveniente segue como uma das referências para o debate sobre o pontapé inicial de maneira audiovisual através de audiovisual na questão do aquecimento global das transformações do clima e tivemos após ele mais de tivemos a COP21 em Paris no ano passado e que foi assinado o acordo recentemente Então segue um documentário com números muito imprecisos com dados importantes porém na parte do papel dos Estados Unidos na questão do aquecimento global que é menos explorado no documentário os Estados Unidos ainda deixaram muito a desejar desde o governo do Al Gore que o Clinton ele foi vice do presidente William Clinton o Al Gore e não fizeram praticamente nada pela questão climática o Obama também fez muito menos ainda do partido democrático e para não dizer que o Bush não sabia direito nem do que se tratava Então os Estados Unidos ficam muito aquém da questão Vitória É um marco importante dentro da expectativa de um político ter uma preocupação mais globalizada mais mundial porém a predicabilidade disso como o professor Vigílio pôs a gente esperou um pouco mais mas não era isso na escala geológica essas questões tem mais tempo só que foi um um grande marco político eu vejo o documentário de Al Gore que é a primeira vez que você vê uma reflexão sobre a política planetária para não dizer global usar o termo mais gasto sobre a política planetária novamente o professor Roberto bem lembrou o país que se qualifica e que se põe como excepcional não fez nada de ordinário nessa direção e no entanto é o mais importante o outro país que é o principal responsável por esses números que é a China não vai parar o seu crescimento e aí fica a reflexão para o resto do mundo nós aqui no Brasil que somos um país grande que podíamos ter impacto e já temos nas questões ambientais que é a questão da agricultura a destruição dos ecossistemas destruímos a zona da mata que foi a primeira com a colonização agora no nosso tempo agora destruímos o bioma do cerrado e estamos a passos avançados com a destruição da Amazônia ela só as taxas de decréscimo da incineração da Amazônia ela cai porque acabaram-se as florestas não é porque reduziu os incêndios você só não toca fogo aonde é os mananciais em cima de água que você não faz agricultura o que for estar em pleno avanço desde que o preço da soja ou do gado suba a gente sai atrás quer dizer então ainda não teve a repercussão que eu gostaria que o documentário de Al Gore estivesse dentro da nossa sociedade nós estamos ligados naquilo estamos de outro ponto de vista não da poluição através da indústria mas da poluição ou da destruição dos ecossistemas através de uma agricultura de exportação porque não é uma agricultura do mercado nacional é uma agricultura para gerar dinheiro dinheiro para que? não é para nós é para novamente para o grande agronegócio em sua grande maioria tem benefício para as populações rurais? claro que tem e deve ser mantido mas essa preocupação da poluição e da destruição dos nossos ecossistemas o noticiário o documentário do Al Gore na minha percepção pedestre de pouca observação eu não vi fazer o menor arranhão dentro da estrutura de reflexão de grupos que deviam se preocupar com isso que é aqui dentro da universidade dentro de outros grupos mais quer dizer passa dentro de curiosidades mas a gente não absorveu esse para uma discussão que também é nossa e importante então eu continuo achando que o documentário de Al Gore é o melhor que nós temos ele não é perfeito ele não lhe dá relação de causa e efeito imediata mas é uma grande coisa que vem só que ele digamos assim deixou uma porta aberta para outras reflexões mais filosóficas para onde é que nós vamos com esse aumento desenfreado da população para onde é que nós chegaremos com essa cultura do consumismo abjeto você quer consumir tudo e jogar tudo fora alguém tem uma ideia da poluição não é da mudança climática em si da quantidade de chuvas é o que a gente está fazendo com a natureza com as dioxinas através das garrafas PET que eu é a única coisa que eu consigo me lembrar agora que está no alcance de qualquer pessoa alguém tem ideia é só passar aí na frente de qualquer bar e ver quantas garrafas PET são descartadas por dia aquilo não é reutilizado aquilo é transformado em dioxina através das incinerações através da degradação entra no seu sistema provoca as alterações de desreguladores endóxinos e grandes problemas de saúde pública afloram sem que a gente saiba que vem disso então eu gostaria que alguém desdobrasse o documentário de Al Gore para uma coisa mais alcançável pela população que é a grande poluição e os problemas que a gente vive atual o Agenda Política está terminando gostaria de agradecer a presença dos professores Vigila Raiz Roberto Menezes e do professor emérito José Doria muito obrigado agora sim estamos terminando se você quiser fazer sugestões e enviar perguntas mande uma mensagem para agendapolitica arrobaonib.br na semana que vem vamos ter novos assuntos porque política a gente faz todo dia Música 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 Legenda Adriana Zanotto